Nós iremos ficar fora por alguns dias, cuide da casa do seu irmão, assinado papai e mamãe. Ele sabe se cuidar, mais velho que eu. Bem, não importa, vamos para a faculdade, Yuki. Você não pode ficar com o mau humor logo cedo. Oi, gente. Oi, Beste, tudo bem? Eu tenho que te falar do menino que eu fiquei ontem. Sim, eu estou bem. Depois me fala, as aulas vão começar. Sempre com a cabeça nos estudos, né, Yu? Bom, eu quero ser um ótimo psicólogo. Ele não está mexendo com você, né, Yuki? Não, não. Você sabe que eu sempre conto quando está... Acho bom contar mesmo. A ideia de ele se mexer com minha bebê. Vamos para a aula. Oi, Alice. Posso ajudar? Sim, na verdade, é o Lucas. Então eu não posso ajudar. Desculpe. Sei que parece que vocês dois não se entendem, mas ele parecia bem chateado quando me pediu isso. Deve ser meio sério. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Então só vai se você quiser. Tchau, Yuki. Eu não deveria ir. A gente não se gosta muito. Ai, eu quero minha psicóloga. Eu quero ir. Deve ser muito importante dessa vez. Eu vou na psicóloga da faculdade. Yuki. Me diz que você não foi. Se você foi, eu vou matar você. Eu te derrubo hoje. Eu fui aonde, doida? Eu acabei de sair da sala de aula. Verão, Lucas? Eu já estou sabendo de tudo. Eu sei que você está pensando em ele. Seu coração é mole que nem manteve. Eu ia na psicóloga agora, na verdade. Ela vai dizer para você seguir seu coração e você vai. Quer um conselho, Beste? Não vai! Pode entrar, meu bem. Olá, princesa. Veio fazer sessão hoje? Sim, eu vim mais cedo. Estou com alguns problemas. Eu espero não atrapalhar. Não se preocupe, princesa. Você não atrapalha nunca. Vamos nos sentar e começar? Eu irei me valorizar e não irei falar com ele. Eu acho que preciso ir. Espera, Nuzinho. Yuki, é realmente muito importante o que eu tenho para te dizer. Eu tenho noção das coisas que eu fiz com você e eu não sei qual garantia de você me ajudar. Eu literalmente faço qualquer coisa se me ajudar. Por favor, Yuki. Vamos conversar. E foi isso. Isso é um absurdo! Sim, o que ele fez comigo é realmente um absurdo. Não é disso que eu estou falando. Você sabe. Por favor, ninguém me aceita. Você é o mais rendido da faculdade. Você está usando isso a seu favor. Você tem uma semana, seu bobão. Que adorável, nem xingar, sabe? Se continuar me irritando, eu vou mudar de ideia. Ainda não esqueci todo o tempo que você ficou assim. Foi mal aí. Você tem uma semana para se desculpar direito. Tenho que ir. Me encontra às seis lá no café. Ele sempre consegue se superar. Como consegue? Sai daqui com um sorriso depois do que eu fiz. Tenho que pedir desculpas direito a ele. Não deveria ter feito aquilo por simples inveja. No horário marcado. Que susto, Ara, Yuki. Já que vamos morar juntos por uma semana, que tal começarmos do zero? Do zero? Sim! Oi, meu nome é Yuki. E o seu? Lucas? Vamos conversar e tomar um café, Lucas. Ah, não. Eu não tenho grana para pagar o meu. Não tem problema. Eu pago o seu. Vamos. Você é tão gentil, Yuki. Muito obrigado. Vamos? Vamos. Obrigada, moça. Você tem um belo sorriso. Obrigada. Você é muito gentil. Como consegue estar sempre sorridente, Yuki? Eu gosto de sorrir. Me faz bem. Eu não vejo você sorrir muito. Não gosto de sorrir. É bem raro. Que pena. Esse sorriso parece ser muito bonito. Sabia que você é bem diferente do que me mostrou ser? Só tem cara de bravo. Mas é um neném. Para com isso, seu idiota. Você sente a vontade agora para dizer como aconteceu aquilo? Ah, não. Eu estou de boa. Vamos para casa, então. Tenho que cozinhar ainda. Eu faço isso. Não estou pagando para ficar na sua casa. Não. Ficarei mal se não deixar. Tudo bem, então. Mais tarde. Licença, Yuki. Vai pintar o cabelo. De novo. Você anda reparando em mim? Eu te vejo todos os dias. É fácil perceber quando muda. Só queria dizer que eu terminei a comida. Que bom. Obrigado por ter feito. Posso te ajudar a pintar seu cabelo? Se não for incomodar, por favor. Hum, está ficando bonito. Obrigado. Me ajuda a descolorir o resto? Claro, ajudo sim. Hã? Sua blusa sujou. É melhor eu pôr para lavar antes que piore. Não tem problema. Ela já é velha. Eu ficaria mal de sujar sua blusa. Tira antes que não der tempo de limpar. Tá. Eu tenho uma coisa para confessar. O que seria? Sim, mas você sabe que eu vou esperar seu tempo. Tá, tudo bem. Eu vou contar. Eu sinto muito, Lu. Deve ter sido horrível. Não posso te oferecer muita coisa, mas você quer um abraço? Não tem problema chorar de vez em quando. Você não precisa ser forte o tempo todo. Seu cabelo é muito lindo, Lu. Obrigado. Eu odiei ele por muito tempo. Seu cabelo é absurdamente lindo. Pode virar para mim? Você é lindo. Não deixe de dizer o contrário. Você é lindo. E a verdade é que você incomoda a gente feia. Obrigado, Yuki. Eu tenho muito que agradecer de verdade. Ô, moleque. Ui, quem é essa? Seu tanso. Olha bem o que fala. Eu não tenho culpa de você fazer coisas assim. Eu sou o homem. Ah, tá. Chega! Sai do meu quarto agora. Depois a gente conversa. Você tá querendo mandar em mim, pirralho? Você não tem essa coragem. Você que não tem essa coragem. Não se mete onde não foi chamado. Você tá procurando também. Vai em frente. Vai. Você não é um bonzão? Quem é esse babu... É meu irmão. Me desculpe por isso. Só não liga pro que ele fala. Eu esqueci completamente dele. Desculpa. Tá tudo bem, mas você não pode deixar ele te tratar assim. Eu não posso fazer muito quanto a isso. Ele é o mais velho e meus pais acham que ele é perfeito. Até porque ele administra a própria empresa e... É tão bom em tanta coisa. Não acredito que uma babaca desse seja bom em algo além de ser idiota. É, mas... É preferência, sabe? Mesmo que esteja tudo bem no fundo, eles... É... Não sei nem por que aconteceu isso. Se está aqui é porque tem algum objetivo. Já que vou estar aqui agora, não deixarei ele fazer nada com você. Leve isso como parte do meu pedido de desculpas. Seu idiota. Eu sabia que seu sorriso era bonito. Opa, e aí? Ah, oi. Mas a gente não se fala aqui. Eu sei, não vim só falar com você. Foi mal. Ei! Me encontro no vestiário depois da terceira aula. Oh, menino. Vai caçar o que fazer. Agora você corre, né? Tudo bem, Liz. Deixa ele. Você é tão bonzinho, Yu. Eu já teria... Ele só está querendo chamar sua atenção. Você sabia? É, eu sabia. Ah, mas... Eu já não ligo mais. Se você está dizendo. Aqui o seu livro. Não precisava ter pegado, Liz. Não tem problema, Yu. Você é tão gentil. Um gesto desse não é nada. Muito obrigada, então. Nos vemos por aí, Liz. Tchau, Yu. Inclusive, seu cabelo ficou lindo. Obrigado, Liz. Você também está lindo. Oi, Lu. Por que me chamou? Oi, Yu. Foi mal jogar seu livro no chão naquela hora. Tudo bem. Eu entendo seus motivos. Bom, eu te chamei porque... Por quê? Me zoaram de mais cedo. Estou meio triste. Queria um abraço seu. O seu abraço é reconfortante. Me deixa melhor de algum jeito. Tudo bem, mas só um pouco, porque não podemos ser pegos juntos. Obrigado. Isso não é nada. É um simples abraço. O seu simples abraço é muito pra mim. Obrigado. Não sabia que um abraço meu significava tanto pra você. Agora você sabe. Desculpa. Tudo bem. Eu só fiquei envergonhada. Foi sem querer. Eu não vou mais te beijar. em nenhum momento eu disse que não gostei. Chega, chega. Eu tenho que ir. Tá. Como você tá carente. A gente se vê mais tarde. O beijo dela é tão bom. Não acredito que o Lucas Lavino se apaixonou por quem eu mais detestava. Você acredita que ele faz isso comigo, amiga? Hum, é uma pena. Aí eu voei no elefante e fui pra cima dele. Ah, que legal, amiga. Você foi incrível. Não acredito que ela não tá apresentando só em mim. Se bem que desde que te chamamos aqui, ela não para de ler esse livro e tá meio vermelha. Será que... Você tá apaixonada. Do quê? De onde você dirá isso? Eu sei que é verdade. Até dois segundos atrás, você nem tava apresentando só em mim. Eu só tava distraída lá no livro. Mas você sempre presta atenção mesmo assim. Hoje tem algo diferente. Ah, você venceu. Eu nunca consigo esconder nada de você, mas você não vai saber quem é. Yuki. Não adianta, eu não vou contar. Você acabaria comigo. Antes que eu pudesse beijá-lo de novo. Você já beijou ele? Meu Deus, o que foi que eu perdi? Você vai me contar sim quem é. Nossa, já tá na hora do meu estágio. Que pena, né? Você vai ver se eu não descubro o Yuki. Ele tá morando pra lá agora? Faz tempo que não vejo ele enchendo o saco da Yuki. Vou aproveitar que vou pra esse lado hoje. Tá tudo bem, Aline? Não, eu só tenho que vir pra esse lado também. Nem por isso preciso me destruir só com os olhos. Eu não vou mais encher o saco da sua amiga. Eu não preciso ficar me observando. Finalmente você tocou do babaca que era? Né? Estranho, mas tudo bem. Vou ir pra casa da Yuki mais tarde. Agora é melhor eu ir, senão vou me atrasar. Tenho um mínimo de respeito. Você é bem espertinha, não é? Sim, Isaac Miller. Eu sou esperto. Mais que eu. Eu cheguei. O que tá acontecendo aqui? Nada. Eu tenho mais o que fazer. Tchau. Que horror. Vocês estavam brigando? Prefiro não falar sobre isso. Não sei o que ele fez, mas... Me desculpe. Isso não tem nada a ver com você. Mas eu ficarei melhor se... Se eu aproveitar a dor. Eu vou ter que me acostumar com você me pedir do beijo toda hora. Vou terminar de lavar a louça. Vai descansar um pouco. Tudo bem. Oi. Oi, está melhor? Uhum. Sabe, eu venho estando feliz se diz que eu estou com você. Me desculpa pelo jeito que eu te tratava. Você com certeza não merecia aquilo. Eu achava você tão perfeita que me dava raiva porque eu queria ser assim. Hoje, conhecendo você melhor, me sinto muito mal. Me desculpa, Yu. Tudo bem. Eu te desculpo. Obrigado. Você chamou alguém? Não. Vá pro quarto. Vou ver quem é. Lini, o que você está fazendo aqui? Vim te ver, boba. Tenho novidades também. Pode entrar, amiga. Está tudo bem, amiga? Tudo bem. Eu só estou um pouco cansada. Ah, tá. Vamos lá no seu quarto para eu te contar. Não, não. Eu vou pegar alguma coisa para eu te comer. Então está bom, né? Como você é bobo. Eu vou indo. Não posso chegar tarde em casa. Tchau, Best. Até amanhã na faculdade. Até. Pode deixar que eu vou até a porta sozinha. Opa. Quase fomos descobertos. Aliás, eu vou ver como ele está. Achei que ela iria descobrir a gente. Ah, eu não saberia com quem cara eu ficaria. Basta, eu esqueci de te dizer uma coisa. Eu posso explicar. Imediatamente, por favor. Isso está acontecendo há quatro dias e você me contou agora. Na verdade, nem para ninguém te contar, né? Tem algo a dizer, Lucas Lavigne? Além da parte do porquê você sabe meu sobrenome, só que a gente também ficou. Você é louco? Do jeito que essa ideia entrou metida, não ia demorar para descobrir. Eu estou aqui ainda, seu idiota. É para você ouvir mesmo. Best, eu te amo muito, mas não queria te apoiar com esse babaca. Vocês não vão brigar agora, né? Eu não farei isso com sua amiga. Se pudesse, eu já tinha mandado ele para o Brasil. Diferente dela, que é um T-rex. Eu só não faço isso a respeito da Yuki. Como eu não quero ver sua cara toda vez que eu vier aqui, tem um restaurante perto da minha casa que tem vagas para garçom. Que ótima oportunidade! Sim, irei lá amanhã mesmo. Me agradeça. Eu já ia falar, tá achando que eu sou mal educado, é? E se eu achar? Obrigado, Aline. Já pode ir embora. Fique sabendo que eu só vou porque eu quero. Vai demorar até eu gostar de você. Digo mesmo, senhorita. Tchau. 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 Vai ter que se acostumar. Eu sei, eu mereço isso. Pelo menos amanhã vai ter uma chance de conseguir trabalhar. Eu espero que sim. Confie em si mesmo, Lu. Você é incrível. Você tá perfeito, Lu. Tenho certeza que vai arrasar na entrevista. E se eu não for bem, eu vou fracassar de novo. Eu tenho certeza de que você vai se sair bem. Só respira e vai e deixa acontecer. E eu não vou estar lá, mas saiba que eu vou estar de longe te apoiando. Obrigado, Yu. Nos viemos na faculdade. Ah, eu sempre soube que aquele ódio todo era amor. Agora você não tá mais encalhado, né, amigo? E nem você, né? Cadê seu boy? Eu lá, Yu. Oi, como foi a entrevista? Bem, eu acho. O resultado só sai de noite. Tenho certeza de que você foi muito bem. Queria tentar te beijar agora. E o que te impede? Seu amigo está nos encarando, você nem piscar. Amigo, eu vou acompanhar o Lucas até a sala dele, tá bom? Tudo bem, Yu. Nós nos vemos depois. Tudo bem pra você eu te beijar aqui? Eu não quero esconder nada. Vai mesmo me acompanhar? Sim. De lá eu vou pra psicóloga da faculdade. Você curso em psicologia e tem terapia? Eu ainda sou humano. Tenho problemas também. Desculpa, vamos? Tudo bem, vamos. Você tá no primeiro ano da engenharia civil? Sim, você já tá no segundo ano de psicologia, né? Sim, mas vou fazer 19 anos ainda. Então sou mais novo do que você. Eu fiz 18 esse ano. Eu vou indo, tá? Nos anos mais tarde. Aham. Você ficou sabendo que o Lucas e o Yuuki estão juntos? Ah, povo fofoqueiro. Sim, eles fazem um casal bonito, né? Eu acho que ele tá usando o Yuuki. Eles nem se falavam antes. Será? Ela parecia tão bem com ele. Ele faria isso comigo? Eu vou na psicóloga. Oi, Yu. O que foi? Tá tudo bem? Sim. E eu tô atrasado. Preciso ir pro meu estágio. Mas... O seu estágio começa daqui meia hora. O que eu fiz agora? Viu o Yuuki? Sabia que ele está com o Lucas? Tenho certeza que o Lucas tá usando o dedo. Cuidado com o que fala. Então é isso. Eu realmente gosto dele. Eu nunca faria isso. Como eu vou resolver isso agora? Que furada. Yuuki, Tai. Você não quer falar comigo, não é? Tudo bem. Eu espero você. Você e o Pirralho brigaram? Não enche o meu saco. Pode não parecer, mas eu me importo. Ah, jura? Claro. Tem que ter alguém pra encher o saco depois do trabalho. Você, sem sombra de dúvida, é o maior idiota que eu conheci. E olha que eu sou um idiota também. Mas diz aí. O que rolou? Eu não tenho nada pra fazer mesmo? Nunca. Eu paro de ser chato com vocês. Não, caramba. Isso é assunto nosso. Como você é chato, mano. E você tem muito moral pra falar isso, não é? Você já não é dono de empresa? Vai caçar o que fazer lá. Eu tô de férias hoje. Iria irritar o Yuuki. Mas ele tá bravinho dentro do quarto. Sobrou você, né? Já que tá ficando aqui, por que não? Aliás. Por que você tá aqui mesmo? Não é da sua conta. Eu precisava saber, pra inventar uma desculpa pros meus pais amanhã. Eles vêm amanhã? Sim. O Bastinho não te contou? Claro que não. Ele tá me ignorando. Ah, foi mal aí. Só me deixa em paz. Tá me encarando por quê? Quer me beijar? Quer que eu minta ou fale a verdade? Não sabe brincar? Suas brincadeiras são horríveis. Tá, tá. Mas quanto ao Tampinha, fica tranquila. Ele tem coração mole. Já já ele tá aí de volta. Esses adolescentes são tudo Nutella. Ah, ele realmente me esperou. Talvez tenha sido meio infantil não ter deixado ele falar. Ah, nós... Nós temos que conversar. Não dá pra ser agora. Estou atrasada pra algumas coisas. Tudo bem, eu espero quando você puder. Obrigada, eu tenho que ir. Até mais tarde. Ai, como sou apaixonado por essa garota. Que gay. Professora, estou saindo rapidinho pra atender o celular. Alô? É o senhor Lucas Lavínio? Sim, ele mesmo. O que deseja. Aqui é do restaurante que o senhor veio fazer a entrevista. Desculpa o atraso, mas o senhor foi contratado. Muito obrigado, moço. Quando eu começo? Pode ser hoje é tarde mesmo. Das 13h até as 17h30. Tudo bem, muito obrigado. Estarei aí às 13h. Muito bem. Até logo, Lucas. Não acredito que eu consegui. Eu queria poder contar isso agora para o Yuki. Mas estou sem tempo pra conversar. Eu tenho que ir na casa dela depois do trabalho. Eu tenho que sair daquela casa. Os pais dela chegam hoje. Depois eu resolvi isso. Tenho que estudar para o seminário do mês que vem. Eu não consegui achar o Lucas em lugar algum. Ele não está atendendo o telefone. É a Alice. Ela é da sala dele. Vou perguntar a ela se ela o viu. Licença, Alice e Thaísa. Oi, Yuki. Eu queria perguntar se viu o Lucas. Eu cheguei a ver ele saindo da faculdade. Mas eu não sei pra onde. Ele saiu pra atender o celular no meio da aula. Talvez ele tinha algum encontro importante. Obrigada, Alice. Eu te deixei triste, fofa. Não foi você. Eu já estava assim, na verdade. Eu vou ficar bem. Tudo bem. Qualquer coisa eu estou aí, tá? Obrigada, Alice. Você é um anjo. Eu preciso estar indo agora. Tchauzinho pra vocês. Lucas, você já está pronto? Sim, mais do que pronto. Que ótimo. Eu espero que não ligue pra bagunça. É que a gente abriu recentemente. Tudo bem. Não ligue pra esse tipo de coisa, senhor Dominique. Que bom. Me chamar apenas de Dominique, tá bom? Eu me sinto velho sendo chamado de senhor. Foi mal, Dominique. Não sabia. Tudo bem. Agora vamos que os clientes já já chegam. Ok. Irei dar o meu melhor. Cadê o garçom desse lugar? Eu preciso urgentemente ir no banheiro. O que eu faço? Eles não podem me ver aqui. Tem que ter algum GD. Eles não me reconhecer. Deve servir. É melhor eu colocar um Facebook mais sorridente e ir atender eles. Boa tarde. O que irão querer? Apenas um café, um sanduíche da casa e um suco. Ok. Hoje estamos com a promoção do sanduíche da casa. Ele virá acompanhado de um mini bolo de morangos só adicionando um real. Tudo bem. Pode colocar. Dentro de 10 minutos está pronto. Você parece o meu maninho, moço. Que legal. Ele deve ser bem bonito então. Você não tem, irmão Agatha. Mas tem uma irmã que é minha decepção. Mas papai, o maninho disse que era menino e que sempre foi. Mas nada. Tudo isso é abobrinha. Não siga essas palavras. E ponto final. Lucas, você pode conversar comigo por um minuto? O Joseph cuida daqui por um tempo. Tudo bem. Tudo bem. Eu quero pedir que você fique até as 9 hoje. Pago sua hora extra. É que eu vou ter que fechar um pouco mais tarde hoje. Tudo bem. Eu queria mesmo falar com o senhor sobre o meu salário. Quer dizer, com você. Eu saí de casa recentemente. Ainda não tenho um lugar para ficar. Tudo bem. De quanto precisa. Pode mesmo adiantar o meu salário. Obrigado. Claro. Eu gosto do jeito que você trabalha. Não vejo problema. Não preciso pagar as horas extra que eu vou ficar aqui. Eu estou exigindo de você fazer mais. Eu não vou fazer esse trabalho de graça. Não se preocupa. Não vai fazer falta para mim. Obrigado. Se me permite perguntar, o que aconteceu com o seu cabelo? Ah, é. Tem pessoas que eu quero evitar. Tudo bem. Eu não vou me meter. Enfim. Vamos voltar para o trabalho agora, tá bom? Finalmente eu posso ir embora. Eu só vou... 15 chamados perto do Yu. Vacilei, né? Vou dar uma passada lá antes de ir na casa nova. Quem é você? O que veio fazer aqui? E quem está procurando? Sou o Lucas. Queria conversar com o Yu. O Yu nunca me falou de você. Então tchau. Mãe, me deixa falar com ele. Fica quieto aí, Yu. E se esse homem for um ladrão? Mãe, licença. Eu explico depois quem é ele. Toma cuidado, hein. Ele tem o dobro da minha altura. Onde você estava, seu idiota? Eu te liguei o dia em todo. Foi mal. Eu não consegui dizer a você, mas eu fui contratado. E eu estava trabalhando até agora, por isso não atendi. Que bom. Você foi contratado. Vamos entrar. Quero conversar melhor com você. O que você fez no seu cabelo, Lu? Aconteceu umas coisas no trabalho. Podemos falar disso depois? Tudo bem. Me desculpe por não ter deixado você falar naquele dia. Eu pensei na possibilidade de você estar me usando e ficar chateado. Você realmente achou que eu faria isso? Brincar com seus sentimentos? Eu agi por impulso, Lucas. Eu sei que foi infantil da minha parte não ter deixado você falar. Mas olha, porque a gente se aproximou muito rápido. E é claro que eu desconfiaria mais. Você viu que eu só... Você tá? O que temos é importante pra mim. Eu nunca farei isso com você. Eu sei como isso dói. Eu não quero mais magoar você. Me desculpa. Eu te fiz pensar que eu faria isso. Você é um amor, Lu. Eu não sei como eu podia desconfiar de você. Por isso você não precisa se desculpar por algo que você não fez. E me desculpa pelo jeito que eu agi. Eu te amo. Você tá falando sério? Muito, muito mesmo. Mais do que sério. Eu também te amo. Ei, vocês vão ficar até quando trancados aí? Oh, céus. Não seja cruel. Hum, não me parece que vocês estavam só conversando. E estávamos, pai. Só demoramos um pouco. Até eu não acreditaria nisso. O que você quer com o meu filho, hein? Namorar com ele. A cara nem treme de falar uma coisa dessas. Vigia, rapaz. Eu vigio. Não farei nada que não devo. É, eu te caso paca se você fizer. Não é porque você é grande que eu sou fracote, não, hein? Eu não disse isso. Vai. Vai pra sua casa, meu jovem, vai. Tchau, sogrinhos. Não me chama assim, seu idiota. O que iriam querer, senhores? Antes de fazer o pedido, gostaria de te perguntar uma coisa. Você é caçom e vê muitas pessoas. Eu gostaria de saber se você viu alguém parecido com ele. A foto não é recente, mas precisamos muito achar ele. Eu acho que sim. O que querem com ele? Ele é o nosso filho. Tivemos muitas complicações e ele precisou ir pra adoção. Estamos procurando há anos para explicar isso. Agora que conseguimos a informação de que ele mora nessa cidade... É impossível não ver a semelhança entre ela e o Yuki. Será que o Yuki quer ver eles? Então, você o conhece mesmo? Me passa o número de vocês. Se eu tiver certeza, eu ligarei. Tudo bem. Muito obrigado, rapaz. Meu Deus, eu cochilei. O Yuki. Foi mal e eu acabei cochilando. Tá bem, mas me conta logo o que tinha pra falar. Pelo amor de Deus, eu tô com ansiedade aqui, desde que você falou. Calma. Eu tenho que te mostrar uma foto primeiro. Como você conseguiu isso? Então, confirma que é você. Sou eu, com 13 anos. Onde você conseguiu? Vou direto ao ponto. Seus pais de biológicos foram lá no restaurante me perguntar se eu conheci você. O quê? Sim, não é brincadeira. Eles realmente estão aqui. Eu quero ver eles. Calma, eu iria ligar pra eles aí. Eu te aviso. Pode chorar, se você quiser. Eu não acredito que eu vou finalmente conhecê-los. Espero que vocês se deem bem e eles consigam te explicar o que houve. A sua mãe é literalmente a sua cara. Se não fossem parentes, eu iria achar muito estranho. Bobo. Eu tô nervoso, Louie. E se eles não me aceitarem? Não acho que isso seja uma opção. Eles te procuraram tanto. Devem te acertar de qualquer jeito. Só querem ver você. Eu já desapontei meus pais adotivos. Não quero magoar os meus verdadeiros. E não vai. Seus pais devem te amar do jeito que você é. Fique tranquilo. Vai ficar tudo bem. Meu filho. Vai lá. Antes de começarmos a contar, nos desculpe. Não queríamos que fosse assim, mas queríamos poupar a situação. Como assim? Bom, vamos começar do começo. Quando você nasceu? Que demora é essa? Será que eles estão bem? É você que está acompanhando a Pandora Alice? Eu sou o pai. Está tudo bem? Sim, ocorreu tudo bem apesar dos riscos. Irei acompanhá-la até a tarde. Obrigado, doutora. Oi, amor. Como está se sentindo? Feliz. Mas com muita dor. Pelo menos ocorreu tudo bem. Eu posso pegar ele, doutora? Sim, mas com cuidado. Ah, ele tem a cor dos meus olhos. Amor, aconteceu alguma coisa? Eu fui demitido. Não vamos conseguir dinheiro o suficiente. Podemos até passar. Sabe? Por aquilo. Sim. E é hora que fazer. Então, como essa família curtou contato, a adoção foi o único meio que tivemos. A gente não queria isso mesmo, Yu. Espero que possa perdoar a gente e eu não vamos exigir nada de você. Eu perdoo vocês. Mas antes, eu quero assumir uma coisa. Eu e o Lucas namoramos e eu tenho um gênero fluido. Tudo bem. Tudo bem, mas o que é gênero fluido? Como você está velho, hein, amor? Pode parar. Eu só tenho 37 anos, mas o que é? Eu basicamente fluo entre os dois gêneros. Tudo bem, filha. A gente não liga. Inclusive, filho, eu sou o Pan e seu pai a Bi. Ela é só cabeça oca e não pesquisa sobre a própria comunidade. Bom, nós temos que ir. Mas antes, nós gostaríamos de convidar você, filho. Sabemos que tem uma família agora, mas gostaríamos muito que fosse na nossa casa. Até mesmo voltar a morar conosco. Mas isso vai com a sua opinião, querido. Vocês sabem. Não iremos te forçar a algo que não quer. Quando tiver a resposta, nos ligue ou lê mensagem. O que eu faço agora, Lu? Aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo. Não sei como processar isso. Que tal esquecermos disso por hoje? Que tal irmos passear no seu lugar favorito? E podemos dar uma repartida no seu cabelo também. Que tal? Eu amo essa ideia, Lu. Pinta o cabelo comigo. O meu cabelo? Sim, eu acho que o seu cabelo precisa de uma cor. O que eu vou ganhar com isso? Chega mais perto. E então? Vai ganhar vários desses como recompensa. Eu aceito. Aonde você estava? Você não pode sair por aí com esse seu namoradinho e sumir. Desculpa, senhora Yuka, mas eu tenho um nome e é Lucas. Não me interessa. Estou falando com o Yuki. Ele não tem esse direito de sair e esquecer que tem família. Deveríamos te proibir de ver esse moleque. Ele está te levando para o mau caminho. Não, desculpa. Não vou fazer mais isso. Você não precisa pedir desculpas, Yuki. Você já é um adulto, pode fazer o que quiser. Quem você pensa que é para dizer isso? Enquanto ele estiver embaixo do meu teto, eu mandarei. Ele não vai mais ver você. Agora vai embora da minha casa. Não, eu só vou embora se me deixar conversar a sócia com o Yuki. Sem isso, eu não me movo daqui. Logo, vocês têm 15 minutos. Eu não quero ficar sem ver você. E não vai. Que tal você dar um fugitinho? Você está doido? Se você sair pelo seu quarto, ninguém vai saber que você foi meu. Não sei, não. Então anda lá comigo hoje. Você pode furar a cabeça da sua família abusiva. Por que você está me convencendo dessa ideia doida? Estou começando a achar que minha mãe está certa. Mas você vai ou não? Vou. Vai embora na frente para ninguém te confiar. Te encontro naquele barzinho. Eu pareço uma adolescente rebelde fugindo para namorar. Eu te amo. É um povo até dormindo. Queria ir na varanda um pouco. Espero que ele não acorde. Sinceramente, eu queria morar com meus pais de novo. Talvez seja melhor do que isso que vivo agora. Eu não queria ter que sair para encontrar o Lu. Talvez seja melhor se eu ir. Está fazendo o que aqui fora, meu amor. O que foi? Eu não estava esperando que você me chamasse de amor agora. Mas você é meu amor. Por isso eu o chamei. Você também é meu amor. Mas você não me respondeu. O que você veio fazer aqui? Vamos entrar primeiro. Assim a gente dorme depois. Está olhando o que? Se não for ajudar, também não julga. Se eu te ajudar, eu posso julgar então. Não. Eu te odiaria. Você não conseguiria. Você sabe. Eu sei. Ai, arranca logo meu cabelo, Yuki. Você vai me xingar depois que eu ter conseguido ajudar? Vou sim, seu idiota. Doeu. Lógico. Você não hidrata esse cabelo há um ano. Como você pode ser insensível? Eu cuido do meu cabelo maior do que de mim. Me desculpa, meu amor. Vamos arrumar seu cabelo. Lu, sabe o que eu lembrei? Você não me disse porque de repente cortou o cabelo. É que eu não queria ter que falar sobre. Aquele dia, meu pai apareceu na lanchonete. Eu só não queria ser reconhecido e arrumar briga no primeiro dia de trabalho. Sinto muito, meu amor. Deve ter sido desesperador. Mas você sabe que pode desabafar comigo e eu vou ajudá-lo da melhor forma que eu conseguir. You? Sim? Eu te amo. Eu também te amo. Você sabe que temos faculdade ainda, né? Não. Precisamos ir, carente. Nossa, como você é chato. Baixo idiota. Você sabe que esse apelido me irrita. Claro que sei. Só te amava assim quando te irritava. Você não muda nada. Vem logo! Me desculpa, meu amor. Agora desculpa, né? Mas antes era baixinho idiota. E eu tô te vendo querer rir aí, olha. Que hipocrisia. Nem se arrepende de verdade. Desculpa, eu não vou mais te irritar. N.A.O. Tio. Não, Lucas. Ah, amigo, tá tudo bem? Não, o Lucas me irritou mais cedo. Vocês são estranhos. Um dia tá um amor que dá nojo. Agora estão brigando. Eu faço o que você quiser, minha vida. Gostei da ideia. Tá desculpado. Obrigado. Beste, me conta as novidades. Tem dias que você não fala comigo. Odeio quando você sobe assim. Me desculpa. A primeira novidade é que eu reencontrei meus pais verdadeiros. Pelo jeito, foi bom, né? Sim, eles foram muito mais compreensivos do que eu esperava. Mas ultimamente está tendo muitas brigas lá em casa. Estou pensando em ir morar com meus pais. Não acha que eles irão brigar por você ir embora? Ainda mais sem os seus pais biológicos? É uma decisão minha. Eles vão ter que aceitar. E é como o Ludice, já sou adulto. Deixa esse assunto pra lá. Tenho que te falar de Samuel. Ah, aquele brasileiro que está ficando na sua casa? Sim. Deixa eu te falar. Sim, biscoito com suco. Você é o titio mais legal daqui, sabia? Ai, assim eu me emociono, pequena. Mas é verdade, titio e eu. Eu queria que todos fossem que nem você. Você é o amorzinho, Maggie, mas eu tenho que ir agora. Amanhã eu volto pra brincarmos e conversarmos mais. Tá bom, titio. Eu amo crianças, elas são tão fofas. Eu vou embora agora. Lu, tá aí desde quando? Só alguns minutos, não consegui atrapalhar o momento com a menininha. Saiu mais cedo do trabalho? Sim, aproveitei e vim te acompanhar. E desejar boa sorte na conversa com seus pais hoje. Obrigado, Lu. É linda. Ele lembrou que gosta de rosas. Vamos, amor. Ah, vamos. Eu nunca havia feito uma alazena tão gostosa antes. Vou fazer pro Yu quando ele vier aqui de novo. Como será que ele tá? Ai, eu nunca mais quero voltar naquela casa. Você se sente melhor pra mim ver o que houve? As coisas nunca tiveram daquele jeito, Lu. Eles foram muito maus. Mas doeu tanto. Eu fiz de tudo. Eu sei o quanto você se esforçou, eu reconheço isso. Eles não vão demorar pra perceber que perder alguém muito importante como você. Não ligue pra eles, eles são uns idiotas. Não quer ir tomar um banho pra relaxar? Não, não, eu quero ficar com você. Tudo bem, eu sempre vou estar com você. Está com fome? Não. Então vai tomar um banho e trocar de roupa pra dormirmos. Não quero. Eu não quero ficar longe de você. Não vai ficar, Ara. Assim que sai de lá, você pode me abraçar de novo. Vai comigo. Yuki? Qual é o problema? A gente tá junto há meses. Não acho que tô pronto pra isso. Ai, só dessa vez. Você falou que faria o que eu quisesse. Pra que que eu fui inventar? Tá, eu vou fazer esse mimo. Valeu, Momo. Ah, que lindo esse moletom. Por que você nunca me mostrou? Estava na casa dos meus pais. Eu demorei pra ir buscar algumas coisas. Você nunca me falou muito da sua família. Só sei que você tem dois irmãos menores. São gêmeos, né? A Agatha e... Logan, minha mãe é brasileira e meu pai é estadunidense. Minha mãe queria que todos nossos nomes fossem brasileiros. Mas a Agatha e o Logan foi meu pai que escolheu. Já que minha mãe acabou falecendo no quarto deles dois. Me desculpe fazer você falar sobre isso. Tudo bem, você também tem um dia de saber sobre mim. E eu não quero que fique desconfortável por uma simples curiosidade minha. Para de colocar meus gostos em cima dos seus. Você já me mima muito. Foi mal. Vamos mudar de assunto, ok? Você ainda pretende fazer aquela cirurgia? Sim, eles realmente me incomodam muito. Eu quero te ajudar com isso. Obrigado, amor. Quer dar uma volta, Yu? Meu expediente começa mais tarde hoje. Meu chefe está atrasado. Claro! Tem uma sorveteria aqui perto no parque. Vamos lá. Dizem que o sorvete de lá é muito bom. É realmente muito bom! Percebi que gostou. Tá toda suja. Besta! Não fale assim de mim. Ah! Maninho! Logan? Que saudades! Por que você não voltou mais pra casa? Logan, volta pro papai. Ele não pode te ver aqui. Não, maninho. Eu quero ficar com você. Maninho! Meu Deus, o que eu faço? Crianças, o pai de vocês deve estar preocupado. É melhor irem antes que ele venha, sabe? Ele pode achar que estamos fazendo... É verdade! Crianças, quantas vezes vou falar pra ficarem longe? Não quero mais influências. Ei, não fale assim dele! E quem você acha que é? E eu posso falar do jeito que eu quiser com ela. Não pode tratar assim. Querendo ou não, você tem que aceitar. É ao menos dele o respeito. Eu dou uma ótima educação pros meus filhos. O que você nunca entendeu é que ele nunca se sentiu confortável. Você nunca pensou no que ele sentia? Imagina se você fosse ao contrário. Você ia gostar que as coisas fossem assim? Eu... A moça tem razão, papai. Você não pode tratar o maninho assim. É, não pode. Ele não fez nada de errado. É, ele não fez nada. A mamãe não iria gostar de ver isso. Não vou gostar mais de você se você não parar com isso. Eu também. E eu nunca vou conseguir entender essas coisas de vocês. Queremos apenas que haja com maturidade. Ok. Eu peço desculpas. Não vou mais fazer. Vou tentar entender melhor, mas prometo nada. Isso é novo pra mim. E me fale seu endereço. As crianças podem querer te ver. Não preciso. Eu mesmo busquei elas no meu horário. Sei que é fazer questão de levar quando eu não estou. Vamos embora, Logan e Agatha. Obrigado, meu amor. Eu acho que precisava que alguém enfrentasse meu pai. Você sempre me ajuda, então acho que era a minha vez. Aliás, me ajuda a ir na casa dos meus pais adotivos amanhã. Tenho que mudar pra casa dos meus pais. Claro que ajuda. Finalmente consegui comprar isso. Espero que ela goste também. É claro que ela vai. Ela adora coisas românticas. Ela vai acabar comigo já. Obrigou com o que fazer os gostos dela demais? Será que eu estou bonita? Ai, eu nem sei se o Lucas vai querer me levar. Que ansiedade. Vou sair logo. Será que está muito cedo ainda? Meu Deus! Eu não vi que bagunça eu fiz aqui. Nem acredito que me trouxe, Lu. Eu sempre quis jantar aqui. É que hoje é um dia especial. Tenho uma surpresa pra você. Mais uma? Para de mimimar! Isso é inevitável pra mim. Depois que sairmos daqui, vamos pra algum lugar que você gosta. Pode ser no boliche. Tudo bem, nós vamos. Vou chamar o garçom, tudo bem? Tudo bem. E peço o que quiser. Não tenha dó. Podemos ir no boliche agora, bobinho. Antes de ir, quero te pedir uma coisa. Acredito que não vai ser o que você imaginava. Eu acabei não conseguindo me programar totalmente. Mas espero que goste mesmo assim. Sei que gosto de coisas românticas, mas o máximo que eu consegui ser foi isso. Então, Yuki, amor da minha vida, quer namorar comigo? É claro que eu quero! Se fosse o pedido mais besta do mundo, eu aceitaria. Eu te amo.